Como diria o nosso grande poetinha, nosso querido Vinícius Moraes, porque hoje é sábado, vamos fazer um post mais leve, um assunto mais leve, ainda sobre economia, mas eu vou falar sobre livro. Especificamente um livro que eu escrevi, chama-se Os Leites Barbosa, a saga da corretora que revolucionou o mercado. Vou contar um pouquinho da história desse livro. A neta desse senhor, Marcelo Leite Barbosa, um dia me convidou para escrever esse livro. E ela não conheceu o avô, quando ela nasceu o avô já tinha morrido. Mas ela sempre soube essa história marcante de uma corretora que foi revolucionária no mercado brasileiro e marcou muito as pessoas que até hoje, de certa forma, trabalham nele. O que é que aconteceu? A Marcelo Leite Barbosa se tornou a maior corretora do Brasil numa época. A economia brasileira ainda era muito incipiente, o mercado de capitais era muito incipiente. Praticamente eles conheciam todos. Não existia computador, não existia smartphone, não existia instrumentos de tecnologia para agilizar o mercado. Era tudo muito amador, feito à mão. Quando a Bolsa disparou em 70, 71, isso criou uma anarquia no mercado. E a Bolsa depois despencou. Tinha que achar um bote expiatório para essa queda. Porque era a época do governo militar, os generais da reserva, coronéis da reserva, gente que tinha comprado ações achando que ia ficar rico e de repente viu o seu dinheiro desaparecer. E o Marcelo foi o bote expiatório porque ele era o maior do mercado. Bom, se vocês querem saber mais sobre isso, tem que ler o livro. Eu conto muito desse tempo do Brasil, nos anos 50, anos 60, anos 70, até um pouquinho nos anos 80, o ambiente econômico da época, a vida da sociedade, quem é que comprava e vendia as ações, participação das mulheres e os personagens. Muitos deles que estão aí, alguns ficaram muito ricos, se tornaram brilhantes profissionais, enfim, banqueiros ou outro tipo de empresário. Então o Marcelo Leite Barbosa, a história dele, o Leite Barbosa, está em todas as varias, tem e-book também, está sendo vendido por cerca de 70 reais. Não é um preço lá muito camarada, mas também não é muito caro, né? Leia que eu tenho certeza que vocês vão gostar.